Detox Produções, o número 1 da NET Opa, porque estou à procura da WT, vela Epa Se não vai remontar não Vai, vai Não é porque tem efeito não, vai A felicidade Todos nós queremos A felicidade Todos nós sentimos A felicidade Todos nós queremos A felicidade Todos nós sentimos Oh, meu Deus, muito obrigado Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês E eu, por favor A gente me avisou e temos aqui uma bolsa Ah, vamos, como é isso? Epa, os opos estão a ficar já, eu acho Porque você está tudo É que é do Marca Eu não sei Vocês estão usando Marca? Eu estou para te respeitar A merda Eu tenho bife Com todos Agora eu tenho bife Até a noite e dia A noite e dia Pô, o capítulo que você criou É a rádio Você me estragou o estilo Não, isso vai ser bem Rápido O que é? O que? Esse é que você está no futuro O que é? O que é? Agora, o que é? 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 Você que aprendeste com ele? Essa não está boa! Não! Não está a girar! Deve ter uma de 10 pau! Deve ter uma de 10 pau! Não ligue! Não ligue o cara! Assim! Vamos comprar uma de 10 pau! Quem? Você fica aqui! Vamos procurar uma de 10 pau! Não briga! Vai ver! Vamos procurar uma de 10 pau! Pessoal! Estamos aqui novamente no Super Mercado Viemos tirar uma de 10 pau! O ícone do futuro! Aqui é a Associação dos Futuristas Estado de Emergência Facing Doloba K2 K2 Chocoteiro Detox Com a nossa mão atará! Vamos tirar agora uma de 10! Você que está aí, faça igual! Felicidade! Puxa! Mete! Viva! Vaca! Felicidade! Todos nós sentimos a felicidade! Todos nós queremos a felicidade! Todos nós queremos a felicidade! Temos que diga! Temos que irá a felicidade! Vamos lá! Vai lá! Temos como funcionar! Vamos? Vamos lá! Temos que irá a felicidade! Vamos lá! O que é isso? Acho que não vai ter uma coisa que tem pra fazer. É isso aí. É isso aí. Porque você é amorto? Não é abuso de bebê? Já o jane parou. Você não vai ver o meu pai da imobiliária que ela acha! JARROBOT! Epa, maca, puxa aqui, dale, minha dama, epa, maca, ai, são problemas da vida. Não tem telefone, aqui funciona com bluetooth, se tem USB, se tiver saindo uma pendrive, podemos conectar, também vamos comprar uma pendrive, vamos enviar. Ah lá, puxa, não confusão ainda, não confusão, tomamos, assim no seu, a mãe tem 10 socorros, isso mesmo, estou de culo. Passing, mais um dia concluído. É ali, estamos aqui, Passing Toloba K2, do outro lado gatoso, chocoteiro detox. Os kuduristas em estado de emergência, um domingo de Cristo, mas nós abandonamos as nossas casas, fomos até a casa do ícone do kuduro, que é o se bem. Como é de costume, né, visitando as portas, batendo as portas, aquelas pessoas que nós achamos que temos que ajudar. Pessoas de boa fé, nós também, como somos de boa fé, então batemos a porta do nosso líder. Tivemos com ele aí uma conversa amena, conversa aberta, conversa amigável, conversa desportiva, conversa cultural, aí ouve de tudo. Gatoso, é aí, é aí, é aí. Gatoso, mais um dia de trabalho. E a missão cumprida, tudo correu como planeado, foi um prazer visitar o se bem. Acredito que quem puder ter a oportunidade um dia de ver o se bem, é como se tivesse lido um grande livro. Nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque, epa, poucas palavras que é para descrever. Uma pessoa muito lúcida, uma pessoa simplesmente muito inteligente. Eu acho que ele tem um cérebro com uma velocidade, dois níveis acima do normal, tudo a ver? Que prevê, então, missão cumprida. Agradecer a todos aqueles que têm contribuído, direto ou indiretamente. Aqui a equipa trabalha, Detox Produções, K2, Pacing, e também a Gota Pura, nesse caso, que contribuiu de que maneira, também o Kota NG, Né Gonçalves. Detox Produções, o número 1 da NET.